Muito bem. Patrão? Queres começar a patroa? Pode ser. Para lá. Então podemos começar já a falar sobre isso. Ei, sim. Vives com três mulheres. Quem é o boss lá em casa? Não sou eu. Então quem é? É a mais pequenina. É a mais pequenina. Muito bem. Tu não és o boss lá em casa, mas então quem é que é o boss disto tudo? Parafraseando os donos disto tudo, queremos saber pelo boss quem é o boss disto tudo. É o Ricardo Salgado? É o Mechia? Eu vou a perguntar. Quem é o boss disto tudo? Quem é o patrão? O Ronaldo. Ah, agora está certo. Está certo. A que figura pública dedicavas a tua canção, Baza Baza? Bruno de Carvalho. Vamos a ver isso. Boss em si, qual é o teu guilty pleasure musical? Aquele que tu não admites nunca e que vais admitir hoje? Guilty pleasure? Não tenho pudor em ouvir nada, portanto é difícil dizer o que é que é um guilty pleasure. Aquele que te sai no ducho e que tu dizes, estou mesmo a cantar isto. Guilty pleasure, é difícil, não sei. Não vai ser uma Britney, um Marco Paulo? Não, não gosto de nenhum deles, especificamente. Mas sim, agora que falaste em Marco Paulo, eu tenho dois amores, é um ícone, não é? Claro. Será tão bom. E tu tens? Você se ia cantar Marco, Marco Paulo. É isso. Bora lá. Ora bem, se o mundo acabasse amanhã, portanto sexta, o mundo acabava sexta, o que é que fazias hoje? Se o mundo acabasse amanhã... Cá não vinhas aos cinco. Pois se calhar não estava aqui, exatamente. Se o mundo acabasse amanhã, estava em casa com as minhas meninas. Muito bem, certíssimo. Ó, o próximo filme. O que é que foi é sobre os haters de cimação? Tens muitos? No caso, acho que não. Lembras-te de algum comentário que tenha sido assim mais nefasto? Comentário mais nefasto? Eu lembro-me de uma vez um rapaz chegar ao pé de mim e dizer-me que gosta muito de mim, mas que quer ter uma carreira a sério. Bom. E eu perguntei-lhe o que era a carreira a sério e ele disse-me que quer ter uma carreira internacional. E eu disse-me, meu amigo, a única carreira internacional que vais fazer é conduzir caminhões de Lisboa para Paris. Pau, vamos lá, vamos a isso. Ah, pá, tão bom. Então entramos agora em alta pressão. Posso ir sim. Chamas, chamas. Portanto, nós sabemos que tu... Pronto, meu Deus, amor. Sabemos que tu tens facilidade em rimar contra a maré. Uh, estás a ver? Rimar contra a maré. Portanto, a alta pressão é fácil e simples, que é, consegues rimar com as seguintes palavras. Vamos começar por uma fácil. Bora lá. Mãe. Também. Ok. Cérebro. Cérebro é lixado, não é? Cérebro é lixado. Cérebro não me ocorre nada. Tens mais uma, Inês? Tenho, pois. Cérebro. Tenho víbora. Também é lixado. Pode ser assim uma cena mais livre. Rimar mesmo. Rimar mesmo. Vibora, tibora, tibora, líbora. Líbora? O que é que é líbora? Vibra é lixado. Rimou. Vocês também não disseram que tinha sido uma palavra que exista, não é? Exato. Bom, é fácil. Nuvem. Alta pressão é lixada, não é? É o que as pessoas sentem no cancácio milionário, que sabem as coisas em casa. Em casa é muito mais fácil. Em casa há pessoas a desanimar essas palavras. Então espera. Então queremos duas frases que acabem com cinco para a meia-noite. Duas frases que acabem com cinco para a meia-noite. Ou levam as emoções. Põe a impressão no ar, ou as em si? Olá, desculpem, assustei-vos. Bom, se vocês gostaram deste vídeo, deixem um like, comentem e subscrevam o canal. Aquelas cenas que fazem para termos mais visualizações, nós precisamos, ok? Somos de serviço público. Precisamos disto como o deserto precisa de água. Portanto, subscrevem, põem um like. Nós ficamos contentinhos e vocês também. Não é cool? Eu acho que é. Fala.